Oh, eu vou ganhar dele. Vem cá, viado. Pronto. Tô regaçando. Pronto. É engraçado que eu estou lutando com a CPU aqui né, mas deixa quieto O negócio está injogável cara O filho da puta estava fazendo download cara Caralho, a CPU me fez isso cara Olha isso, depois que eu já estava com uma hora de jogo o cara entra Ah, é você né A CIDADE NO BRASILE Tive a prova Tive a prova Tchau, tchau. Ah, não. Porra, cara, o Mildo está fudendo o jogo inteiro, cara. Está um lag desgraçado. O que é isso, cara? Tirou a minha vida inteira um soco. Caralho, o soco tirou a minha vida inteira. Caralho, o soco tirou a minha vida inteira um soco tirou a minha vida inteira. Eu vou te cacar o Mildo, cara. Tchau. 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 E aí Toma! E aí E aí E aí E aí E aí E aí